A gente sempre espera um grande amor Um grande amor não vai cair do céu É bem melhor ficar na terra Nem todo mundo vê, esquece que estamos aqui E agora? A gente sempre espera e o amor não vem Não temos mais que esperar ninguém Tente voar sobre a cidade Pra todo mundo ver na noite uma estrela cadente Então faça um pedido E pense sempre, pense sempre positivo Faça um pedido E pense sempre, pense sempre positivo Faça um pedido E pense sempre, pense sempre, pense sempre positivo Faça um pedido E pense sempre, pense sempre positivo E pense sempre, pense sempre positivo